É uma velocidade de 20 nós, velocidade cruzeiro, com 3.800 RPM, os motores estão iguais, a diferença de 200 RPM, 100 RPM é normal. Olha o traçado de navegação que a gente fez. Olha, repara aí, nosso radar aqui, buscando o rastro, marcando o rastro da embarcação. Olha o traçado de navegação. Carregando bem as baterias. Olha o traçado de navegação. Olha o traçado de navegação.